Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Ô preta, você sabe que é a única, linda, cheirosa e absoluta Você tem charme, tem alegria, tem humildade, esbanja simpatia Você sabe que é meu bem querer, sem você jamais irei viver Você me deixa a vontade e me passa confiança, foi por isso que no dedo coloquei uma aliança Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Um passo de cada vez fixo no chão, o coração dispara e perco a noção Seu olhar me mostra respeito, sua boca me mostra desejo Você sabe lidar comigo de fato, agora eu sei porque sou um preto apaixonado Olha só, você me deixa arrepiado, coisas de criança é até engraçado Se gela, como a madrugada, ter registro em todas as paradas Quero guardar muito bem na memória, pra depois contar a todos a nossa história Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Ver seu sorriso é bom pra mim, ver seus olhos faz bem, bem pra mim Ter você na minha vida é agradável, você é uma mulher totalmente amável Sentir o que eu sinto não é pra qualquer um, você me deixa assim tão fora do comum Te quero sempre, sempre vou te querer, amar você como é bom de aprender Te digo que todo dia, doce menina, você já faz parte da minha vida Ficaremos a noite inteira, juntos, só você e eu agarradinho juntos Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda cheirosa, cheia de humildade e muito charmosa O comparável é, essa única, você é a verdadeira mulher absoluta Mulher linda, toda queirosa, queira de humildade e muito charmosa Obrigado.